5 coisas que nunca faça para um japonês que vem para o Brasil Essa dica são para os japoneses que vêm do Japão, não dos Brasil Não sei porquê, mas os brasileiros acham que todos os japoneses brasileiros vieram do Japão ou moram lá Primeiro, nunca agradeça desta forma Isso para os japoneses é um pedido de desculpas ou uma reza para uma divindade religiosa 2. Nunca peça para um japonês atravessar a rua fora da faixa ou mesmo com um farol de pedestre vermelho Os japoneses respeitam as regras fielmente e para eles infringir as leis é como cometer um crime 3. Dar beijinhos para cumprimentar, a não ser que ele queira O contato físico para os japoneses é bem complicado 4. Nunca dê algo na boca para ele experimentar Esse ato no Japão mostra que vocês têm algo muito íntimo acontecendo Hum, perigoso, hein? Você pode dar a entender outra coisa 5. Nunca brinde com um japonês falando tchim-tchim A palavra representa bênis em japonês E nem algo parecido com banzai Este é um brinde da época da guerra Diga Kampai, que é o brinde japonês Essas são as dicas, caso vocês receberem a visita de um japonês do Japão Porque os japoneses como eu moram no Brasil Nós somos nipo-brasileiros e não moramos no Japão Beleza? Falou!